Música Olá, bom dia web espectadores, vocês estão ligados na TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular E vocês vão assistir hoje no Jornal da Itajubá Prefeitura realizará cadastro para castração de microchipagem gratuita de animais Neste domingo, dia 22 de maio, e o homem é preso por maus tratos e 13 animais são resgatados aqui em Itajubá Criança de um ano morre após televisão cair sobre ela em Pouso Alegre E caminhão cegonha pega fogo na MGC 491 e destrói carros que eram transportados Este é o Jornal da Itajubá, que você vai assistir logo mais a partir da 1 da tarde Baixe o aplicativo da TV Itajubá para você assistir de uma maneira mais completa E eu estarei aguardando vocês Música 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 Música